Bom, eu acho que temos um probleminha aqui. E aí, Pablo, você sabe o que é isso daqui? Mano, não faço a mínima ideia, cara. Bom, isso daqui é uma área corrompida. Por isso que minha casa vive tendo ataques. Ou seja, toda vez que tem um ataque é por conta dessa área corrompida. Nossa, e agora? Então, infelizmente, eu vou ter que mudar de casa. E por isso que eu chamei você, porque dizem que você é um belo builder. Ah, tá. Não, 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 não vai embora, não. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Bom, Pablo, a gente já está preparado, porque abre esse baú aqui. Mano! Então, hoje eu te chamei, Pablo, pra gente fazer uma base secreta. Uma base secreta? Como assim, véi? Tipo, uma base muito, muito secreta mesmo. Então, me acompanhe. Bom, eu já peguei essas três backpacks aqui pra encher de pedra, porque eu vou precisar de muita pedra mesmo. Então, Pablo, vamos dividir todas essas pedras, beleza? Beleza, mas eu tô pegando a maioria, véi. Bom, eu consegui encher ao total de duas bolsas. Sim, eu tenho duas bolsas cheias de pedra. E você, Pablo? Eu consegui... Cadê tu? Vem aqui, ó. Eu consegui duas também, cara. Uou! Então, a gente tem muita pedra, tipo, muita pedra mesmo. Eu acho que isso aqui vai ser o suficiente pra gente conseguir fazer a nossa base secreta. Beleza, mas antes da gente se mudar, Pablo, no caso eu me mudar, a gente precisa tirar uma foto aqui, uma última vez nesse lugar. Vem. Beleza, foto tirada, agora vamos embora. Ô, Crazy, e aonde você precisa fazer essa base secreta, cara? Bom, vem comigo que agora eu vou te mostrar. Beleza, Pablão, esse daqui vai ser o lugar que eu vou fazer a minha nova base secreta. E eu tenho o objetivo de transformar essa base em, mais pra frente, uma cidade. Ou seja, vai existir a cidade dos super-heróis. O que você acha da ideia? Mano, a gente é sensacional e o lugar é bem, mas bem expandido, véi. Então, porque tem que ter uma cidade incrível aqui. Agora, Pablo, eu vou te falar como a gente vai fazer essa base. Pablo, vamos dividir, então, todas as pedras nessas fornalhas, porque o bloco que eu vou fazer é um bloco diferente. Então, coloca todas as pedras aí. Aí, eu vou pegar todas essas pedras aqui que estão esquentando. Caraca, hein, Pablo? Já até colocou as suas fornalhas aqui? Ah, mano, pra processar ser mais rápido, né, cara? Então, o pai tá útil, hein? O bloco que eu quero fazer a minha base é esse daqui, chamado Stone Bricks. Pra quem não sabe, se chama tijolo de pedra em inglês. Na real, no português, né? Que eu sou meio burrinho. Então, Pablo, agora é a hora de a gente colocar a mão na massa e trabalhar. E essa daqui é a Torre da Liga da Justiça. É, Pablo, a gente finalmente conseguiu construir a Torre da Liga da Justiça. É, só levou oito horas pra construir. É, rapaziada, isso daqui foi oito horas pra construir. Mas eu gostei muito do resultado. Ah, mano, eu gostaria mais ainda se a gente fosse lá apresentar ela, cara. Ah, beleza, então. Bom, o da hora que todo mundo vai rodear, rodear, vai falar. Ah, cadê a entrada? Não tem entrada. Mas tem uma entrada, sim, que todo mundo sabe onde tá, porque tá marcado. Mas vai, Pablo, abre aí. Ah, dez honras, a base secreta. Ah, meu Deus, mano. Tá, aqui já tem uma escada, mas como eu vou, eu não preciso subir as escadas. E subindo aqui as escadas, tem o elevador, onde é só eu pular e pum, estou no andar de cima, Pablo. Oh, inclusive, eu vou mostrar meu quarto pra você. Quarto? Como assim, cara? Você acha que isso daqui vai ser quarto? Sim. Cara, isso daqui na real não vai ser quarto, vai ser aonde vai ter todas as armaduras. Deixa eu te explicar. Se você ver, tem quatro lados. Um, dois, três, quatro. Onde vai ser heróis da Marvel, heróis da DC, vilões da Marvel e vilões da DC. Conseguiu entender? Ah, vilões da DC, heróis da Marvel. É isso aí. Heróis da Marvel, vilões da DC. Sim, cara, eu entendi. Tá. Beleza, então. Você quer ter o seu quarto aqui na base? Sim, 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 sim. Então, pum, tá. O seu quarto você pode fazer por aqui mesmo. Valeu. Esse daí é o seu quarto, Pablo? É, cara, é um sofá aconchegante sem tempo que você vê. Vamos ver se esse sofá é bom mesmo aqui. Meu Deus, cara. Bom, e aí, Marciano, de boa? De boa, mano. Cara, o que você achou aqui da nossa torre da Liga da Justiça? Ah, bom, eu acho que você conseguiu honrar o nome da Liga da Justiça. Ficou bem legal. Caraca, eu e o Pablo ficam muito felizes ouvindo isso, tipo, do Capitão Marte. Um dos caras mais fortes da Liga da Justiça. Vou arregaçar a cara dele. Não, não fala isso aí não, Pablo. Bom, enfim, eu gostei bastante. Eu vim aqui dar uma olhada porque eu achei bem interessante. Mas, enfim, agora eu tenho que ir embora, tá? Eu tenho uma missão pra completar. Oxe, como assim? Uma missão? Bom, eu tenho coisas a fazer, né? Eu sou um herói, não é à toa. Enfim, tô indo lá, tá bom? Muito obrigado. Meu Deus, Pablo. Ele sumiu. Que cara estranha. Mas eu vou voltar a dormir. Nossa, ai meu Deus, que cara preguiçoso. Beleza, Pablo. Eu tive uma ideia muito épica, já que a gente somos da Liga da Justiça. Não, primeiramente, se você é da Liga da Justiça, eu acho que você deveria usar alguma roupa de alguém da Liga, né? O que você acha sobre isso? Não. Você não tem, não? Tenho, tenho. Mas não vou usar, não, cara. É uma surpresa. Ai, é porque eu ia dar uma ideia da gente lutar contra o Darkseid. O que você falou? Darkseid? Meu Deus. Que isso, cara? Nossa, você tem um Superman? Eu sou a força. Nossa. Pra quem não sabe, o Darkseid é o maior vilão da Liga da Justiça e um dos inimigos mais fortes de todos. E tem uma forma de invocar ele aqui nesse mod. Você está pronto, Pablo? Estou, capitão. Então vamos lá. Meu nome direito. Ah, eu sei que você falou nome direito. Ai, meu Deus, cara. Ô, Pablo, pra gente invocar o Darkseid, a gente precisa de coisas do Nether. Só que eu não tenho. Então acho que a gente vai ter que fazer um portal do Nether. E quatro kriptonitas. Só que as kriptonitas eu tenho. Só que eu não tenho nada do Nether. Então espera aí que eu já volto, demorou? Vai lá então, super-homem. Ó o cara vindo. Meu Deus. Conseguiu pegar? Cheguei. Ai, ai. Era isso que você queria? Sim. Agora vem aqui, me segue. Vamos invocar o Darkseid um pouco longe, né? Até porque ele é muito poderoso. Eu não quero que ele destrua a nossa torre, não. Ó, vem aqui e pronto. Ó, agora... Ô, desculpa aí. Obrigado, mano. Desculpa. Ô, Paulo, você vai ter que... Ah, você já sabe fazer? Então faz aí, mano. Eu já sei, eu já sei, cara. Eu já notei muito nisso aqui no espaço do Nether. Caraca, que eu sou muito rápido, cara. Vai, coloca aí. Aí, ó. Te liga. Ó, eu vou fazer isso aqui, tá ligado? Beleza. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar uma kriptonita aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Nas pontas do negócio. Ah, entendi. Nas pontas? Calma aí que a minha kriptonita tá aqui. Peguei minha kriptonita. E agora vai ser só colocar nas pontas. Cuidado que você é o Superman. Cuidado, avisei, avisei. Tá, agora tem que dar o trovão. Vejam o nascimento de Darkside, rapaziada. Nossa, ele nasceu. Meu Deus. Corre, corre, corre. Tô batendo, tô batendo. Beleza? Nossa, ele é muito forte. Você acha, mano? É, um pouquinho. Beleza? Tá? Ó, tô dando muito raio nele. Beleza? Uou! Você tem um poder épico. Beleza. Aí, ele cai lá. Meu Deus. Véi, o zika que eu tô levando pra kriptonita ali, mano. Tá. Vamos sair, vamos sair dela. Ai, beleza. Vem, 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 vem pra kriptonita. Vem pra kriptonita. Eu acho que ele segue a gente. Nossa, mas se bem que aqui ele tá num lugar muito favorável da gente. Só arrebentar aqui, assim, ó. Se liga. Não, calma aí. Não, tem que ter graça aqui. Vem. Vai, vai pra cima dele. Vem. Beleza? Ai. Ô, mas quando ele acerta, cara... Não, quando ele acerta... É, é um dano altíssimo. Toma. Nossa, mano. Pô, é o Darkside, né, cara? Tá. Ai, ai, ai. Nossa, ele arrancou quase minha vida toda. Cuidado. Beleza. Calma, eu quero usar o meu poder mais forte de todos. Tô usando. Vou usar. Por favor. Toma. Nossa, eu arranquei metade da vida. Vem, 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 vem. Caraca. É o Shazam e o Superman. Meu Deus, é o Shazam e o Superman arrebentando o Darkside na porrada. Toma. Mano, ele dá muito dano, cara. Ele dá muito dano em mim, mano. Eu acho que sim, mano. Aí, agora eu tô usando todo o meu poder total. Vai. Modo elétrico. Toma. Nossa, ele tá pegando fogo. Beleza. Ó, ó, que legal. Shazam. Nossa, eu acertei o Shazam dele. Você já pensou ele virou Shazam, mano? Não, você tá maluco. Ele é bradão negro, mano. Ó, beleza. Nossa, o Superman é muito forte, cara. Diz que eu nem tô usando todos os meus poderes. Desculpa aí, então, Superman. Você quer ver alguma coisa legal? Shazam. Não. Ai. Eu virei criança. Ai, não virei não. Nossa, olha isso. Com o Baku. Nice. Nossa, é muito bom. Com o Baku isso. Nossa. Pô, você não tem outros poderes do Superman, não, cara? Tenho, mas eu não posso dar aqui, senão o mapa cai em todos. Meu Deus. Meu Deus. Beleza, calma. Ó, tô dando choque aqui no otário de cima. Ai. Agora, eu vou testar o meu poder máximo. Mostra aí. Uuuuh. Nossa, daí... Ô, você quase levou de... Valeu por me congelar. Meu Deus. Eu entendi porque você não tava usando o poder. Olha o que você fez com o mapa. Toma. Gostou? Massa, hein. Usou outro aí. Você deixou todo mundo lento, mano. Você acredita? Ai. Eu caí aqui dentro da dele. É sério? É, você tinha deixado todo mundo lento. Nossa, eu tirei todo mundo de ficar lento. Nooooss. O quê? Nossa, eu tô muuuito lento. Não, 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 também. Moleque, otário, mano. Cadê? Nossa, olha o super soco. Você viu? Sim, mano. É muito forte, velho. Nossa, tem até um pouco. Olha isso. Você viu que legal? Aham. O super soco que eu falei. Toma. Já era. Já era. Já era. Acabou. Já era. É isso. Vamos comemorar. Vem aqui. Cadê? Cadê tu? Vem aqui. Calma aí. Deixa eu só ver se eu consigo usar. Ah, eu usava o poder especial em você, mas não tem como. Ah, ainda bem, né? Mas sabe o que isso daqui não acendeu, Pablo? Hum, fala. Uma foto muito épica. Vem aqui tirar essa foto. Aí, Pablo. A Liga da Justiça está feita e nós dois somos os primeiros membros. Então, é. A jornada só continua a partir de agora.